Música Toda distância tem, a direção da dor, todo caminho tem, sempre um novo amor, toda distância tem, a direção da dor, todo caminho tem, sempre um novo amor. Música Quando você não souber, faz o caminho a seguir, vai olhar pro lado e perguntar, liberado já parti, somente neste momento, você vai acreditar, que todo caminho existe alguém, por isso eu vou caminhar, toda distância tem, Toda distância tem, a direção da dor, todo caminho tem, sempre um novo amor, toda distância tem, a direção da dor, todo caminho tem, sempre um novo amor. Quando você não souber mais, no caminho a seguir, vai olhar pro lado e perguntar, liberado já parti, toda distância tem, Toda distância tem, a direção da dor, todo caminho tem, sempre um novo amor, toda distância tem, a direção da dor, todo caminho tem, sempre um novo amor. Toda distância 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 tem, sempre um novo amor.